Muita gente questiona o posicionamento da senhora, esse desempenho que a senhora vem tendo junto à opinião pública, questionando justamente a origem da senhora, a ligação, a família da senhora, a aliança, a ligação política que sempre teve com o irmão João Maia e questiona o posicionamento esquerdista de Zenaide Maia. Qual a opinião da senhora sobre isso? Zenaide nunca foi de extrema-direita, é a minha primeira candidatura e eu digo o seguinte, minha origem é realmente Brejo Cruz, se você me perguntar qual o grau de parentesco que eu tenho com o senador Zé Agrippino, eu não sei lhe dizer, porque realmente nunca convivi e nem o próprio João Maia, entendeu? Quando o João surgiu, quando foi ministro de colo, ele não, a gente não tinha, a gente nunca conviveu, não é essa hierarquia, nenhuma, nem ninguém, meu pai era um pequeno agricultor e minha mãe uma costureira, então quando me diz que eu sou, que eu tenho hierarquia, eu não nego minhas orejas, mas se você me perguntar é como aquele primo que a gente conhece, mas que nunca financiou e nem foi quem me botou no mundo político. Porque eu fui eleita e escolhida pelo PR, que eu agradeço, mas eu tenho uma opinião própria e isso não tem nada a ver, eu não vou votar contra o povo brasileiro nem contra o Brasil e é isso que a gente está vendo, não temos como negar isso, Carol. Está aí, não existe uma política para defender nem nossas empresas, nós vemos aí, está aí, privatizar o nosso pré-sal, agora querem privatizar a nossa Eletrobras, que é uma coisa grave, como eu posso ficar desse lado? Eu comecei a divergir desde o impeachment, não era porque era partido A, B ou C, quem ouviu meu voto ouviu dizer que tinha certeza que Eduardo Cunha e Temer não era a solução para isso. Em seguida veio aquela PEC da morte, que realmente é da morte, quem votou aquilo ali disse para o povo brasileiro, vocês que já morrem hoje por falta de recursos, que eu como médica do serviço público sei que já morre gente de morte evitar por isso, continuem morrendo por 20 anos, foi colocado na constituição desse país que não vai se investir em saúde, educação, assistência social e segurança pública durante 20 anos. Por isso que quando os colegas ficam assim, queremos mais recursos para a segurança pública, aí eu pergunto, foi, teme e os aliados colocaram na constituição, eu acho que nenhum país do mundo fez isso, porque a gente sabe até que, por exemplo, a educação, mesmo que se melhore nossa polícia, tudo, todas essas condutas, se não tivermos uma educação de qualidade, é como enxugar gelo. As crianças, se não são adotadas por seus pais e nem pelo Estado com escola de tempo integral, a justiça vai resolvendo mais a polícia e a segurança pública, mas vai formando novos, porque se não tem apoio do Estado e nem da família, com certeza vai ter do crime. Para finalizar, deputada, qual a opinião da senhora sobre a intervenção militar lá no Rio de Janeiro e esse acontecimento de ontem com o assassinato da vereadora? Olha, aquele assassinato da vereadora foi uma coisa grave, tanto que o mundo todo, não foi só a gente, isso é um golpe na democracia que você pode ter opinião, nada contra intervenção, só acho que não resolve, nem criar outro Ministério de Segurança Pública, o Ministério que for criar. Se não tiver recursos, Carol, por que não melhoramos o que nós já temos? Isso é como se diz, por exemplo, é como se a gente não se preocupasse em ter água, porque vamos dar um carro-pipa de água para as pessoas. Então, a gente não pode ser contra algo que vá dar segurança à população, mas temos que pensar que aquilo não pode ser só um marketing político, porque a gente está vendo que não melhorou nada, você bota até porque as Forças Armadas não é para isso, nós temos muita coisa para fazer com as Forças Armadas. Mas se a intenção não tivesse sido a questão da Previdência Social, da Seguridade Social que o governo está querendo desmontar, aquilo foi uma maneira de chamar a atenção porque ele não tinha os votos. Não é que a gente seja contra, quanto mais segurança para a população brasileira, melhor. Para isso, precisa investimento. Qualquer presidente que for eleito vai ter que tirar a Emenda 95, que botou na Constituição o congelamento de recursos para a saúde, educação e segurança pública desse país.